Então são vários fatores, eu diria assim, que estão em jogo quando tratamos dessas questões polêmicas. Agora, quem sou eu, e essa é uma expressão que o Papa usou recentemente, para julgar alguém que viva nessa ou naquela situação, mas que de alguma forma, a seu jeito, busca de forma autêntica Deus? Que bom que o senhor pensa assim. Então, Jair, nós estamos nas vésperas do Natal. Como é que o senhor recebe o Natal? Como é que é o Natal para o senhor? Bom, eu acho que o Natal tem aspectos que nós poderíamos tentar resgatar um pouquinho. Hoje, por vezes, falamos de uma forma um pouco negativa a respeito da comercialização do Natal. Então vemos as nossas praças, vemos os nossos espaços públicos, entramos no comércio, entramos nos shoppings e vemos assim, isto decorado, bonito, marcado por luzes, ornamentações, Natalinas, Papai Noel e tudo isto. Eu acho que, eu penso que por trás de tudo isto, existe aí um fator que, por vezes, nós esquecemos. Por trás de toda essa beleza, o enfeite, a harmonia, as luzes, no fundo, nós vamos ao encontro desta realidade toda. Nós vamos visitar esses espaços, digamos assim, bonitos, ornamentados, gostosos, iluminados. Por quê? Eu creio que esse espírito natalino, digamos assim, de alguma forma sacia em nós uma saudade que nós trazemos em nós de uma realidade marcada pela harmonia, pela beleza, pela luz. E, nesse sentido, o Natal, de alguma forma, corresponde a esta saudade que trazemos em nós. Então, esse talvez seja um aspecto. Então, eu diria assim, realmente, é salutar. É salutar que, ao menos uma vez durante o ano, digamos assim, nós realmente cuidemos de nossas praças, de nossas ruas, de nossas casas, de nossos espaços comerciais, onde a beleza realmente se faça presente, onde a harmonia se torne ainda mais vigorosa e mais próxima. E o Natal, de alguma forma, corresponde a isto, né? Esse é um dado. Segundo dado, e aí sim, Natal, para nós cristãos, tem um significado todo particular. Se trata da união, diria assim, do céu e da terra. O céu desce à terra. Deus se faz carne humana. Deus se reveste dos panos da fragilidade humana. Deus se envolve na nossa condição. E aqui nós tocamos o mistério, eu diria assim, do humano e do divino. E sempre na tradição ocidental, e também franciscana, temos esse costume de representar esta noite, né? Então temos o presépio, uma concepção de Francisco de Assis, no século XII, XIII, né? Diante dessa conjugação, eu diria assim, do humano e do divino, do céu e da terra, ele entendia, mas ele queria ver. Ele queria ver como isso aconteceu, como se deu, como aconteceu. Então ele pede a um amigo, que prepare num espaço, na cidadezinha de Grétio. Isso é de São Francisco, né? É, o presépio é uma concepção franciscana, tipicamente franciscana. Então na cidadezinha de Grétio, se eu não me engano, no ano de 1223, na noite de Natal, São Francisco pede a esse amigo, junto com alguns frades, alguns companheiros, que preparem o necessário para, na noite de Natal, poderem representar a encarnação de Deus, né? E a partir desta representação, naquela noite, em Grétio, surgiu, então, começou a se desenvolver a tradição, né? De, a cada ano, em torno do Natal, nas casas, nas igrejas, nas diversas comunidades, de repetir, né? De forma plástica, digamos assim, como se deu este evento. E essa tradição continua até os dias atuais entre nós, e de uma forma, assim, muito consistente, muito bonita, né? De uma forma, uma coisa muito estimulada pela igreja, pela igreja católica, é esta confraternização, um momento de família. Como é que é a sua, o seu Natal? Bom... Sua família está longe daqui. É, o meu Natal como padre, o primeiro como filho, né? Era um. Claro, e como criança primeiro. Exato. Como frade, como padre, foi outro. E hoje, como bispo, certamente, será ainda um pouco diferente, né? Quando nós em casa estávamos, o Natal era um momento realmente muito esperado e muito celebrado, né? Entre nós filhos e pai e mãe, né? Era realmente um momento muito íntimo da família. Os alemães fazem toda uma história, tem canções, tem... a família se reúne e canta. Existia, desde a preparação, digamos assim, da casa, né? Toda a limpeza, a ornamentação da casa, a preparação do presépio, da árvore de Natal, a confecção dos doces e tudo isto que envolvia. E tudo isto criava uma expectativa muito grande, que ao menos ali onde nós moramos, morávamos, né? Meus pais moram. Desembocava na noite do dia 24 de dezembro, né? Então, quando nós, ao redor do presépio, nós cantávamos, rezávamos e fazíamos, por assim dizer, a troca dos diversos presentes, né? Sempre coisas muito simples, mas algo assim muito bonito, muito marcado por sentimentos de nobreza, de familiaridade, de proximidade, né? Depois, num segundo momento, como frades, então, como padres, nós tínhamos sempre, nas diversas comunidades por onde nós passamos, né? O costume, sim, de, na noite de Natal, nós, frades, também fazermos um momento de celebração, litúrgica, em primeiro lugar, né? E depois, também, um momento de convivência entre nós, frades, porque a comunidade religiosa passa a ser, de alguma forma, digamos assim, um desdobramento da família de origem, né? Então, isso era muito importante. Como os franciscanos sempre vivem em fraternidade, né? Às vezes, nós temos idosos morando na mesma casa, com jovens, etc. Os jovens, às vezes, têm pai, mãe, irmãos ainda vivos, mas os mais idosos, por vezes, não tem mais ninguém, ou poucos, né? Então, a necessidade, realmente, de, na fraternidade religiosa, ali, criar as condições para que se possa realmente celebrar, digamos assim, como qualquer família, esse momento tão bonito, tão íntimo, tão fraterno, tão amigo, né? Hoje, como bispo, aí já é um pouquinho diferente, né? O bispo, à noite de Natal, ele celebra na sua catedral, né? Ah, é a bispo do galo. É, hoje se faz num horário um pouco distinto, não se faz mais à meia-noite, porque vivemos nessa situação trágica, eu diria assim, também aqui, entre nós, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, com a falta de segurança, né? E isso faz com que as próprias pessoas, digamos assim, que participam da vida da comunidade de fé, solicitem a antecipação do horário dessa celebração, né? Então, seja a missa da noite do Natal, seja do dia do Natal, o bispo, o arcebispo, no caso, agora, né? Celebra na sua catedral. Eu penso, no dia 25, à tarde, né? Depois da celebração e depois do almoço, poder viajar, então, para Santa Catarina. Passo lá, dia 25, à tarde, vou chegar à noite, né? São cinco horas e pouco de viagem. São 515 quilômetros, para ser bem exato. O senhor vai dirigindo? Vou dirigindo, claro, naturalmente. As nossas estradas aqui pelo litoral são bastante boas, né? E eu gosto de dirigir. O senhor não se lembra como é que é a estrada lá em Santa Catarina? Tem aquele trechinho de laguna ali, que é um íncubo sempre, né? É uma situação difícil. Mas dirijo com prazer. E volto no dia 27, já para cá. Então, faço um dia, um dia e meio. Bom, o senhor tem que abdicar de uma coisa que era prazerosa, que o senhor está falando todo o tempo, uma coisa muito bonita. O senhor tem que abdicar. O fato de ter que abdicar em função deste posto, é uma coisa tranquila? Olha, quando nós fazemos algumas opções de vida, quando nós assumimos alguns desafios, algumas coisas, de alguma forma, são colocadas, diria assim, talvez num segundo plano. Quando nós gostamos do que somos e gostamos do que fazemos, digamos assim, nós colocamos cada coisa no seu devido lugar. Se hoje me é solicitada esse trabalho, como esse ministério, como arcebispo aqui, em primeiro lugar, está o arcebispo, está a diocese. Depois, num segundo momento, eu vou dar atenção de vida também àqueles que me querem bem e que eu também quero bem, né? Mas esse é o meu povo. Hoje, o meu povo é o povo de Porto Alegre, da grande Porto Alegre. E o povo é bom, né? E eu tenho o dever e o direito de ir ao encontro desse bom povo. O direito é muito interessante. Eu estava vindo aqui, como é que é o seu brasão agora, e eu achei muito interessante o senhor colocar as águas do rio Itajaí com as águas do Guaíba. O senhor já é um cidadão gaúcho? Eu me considero catauxo. Eu não posso negar minhas raízes, não posso negar minha origem, né? Mas, também diria assim, em todas essas situações, digamos assim, onde eu me encontrei, seja em Israel, estive na Alemanha, estive na Itália, estive na França, estive no interior de São Paulo, estive no Paraná, eu sempre tive uma facilidade muito grande, diria assim, de me encontrar aonde eu estou. Então, o fato de hoje estar aqui, isso aqui é minha casa, essa é minha gente, esse é meu povo. E ali, no caso do brasão, as águas, como elas aparecem, estão ali representadas, é a tentativa, eu diria assim, de ter presente sempre as minhas raízes, mas também o meu espaço hoje de vida e de trabalho, que é a região metropolitana de Porto Alegre. E os seus hábitos já são hábitos de gaúcho. Chimarrão faz parte? Sempre gostei de um chimarrão. Mesmo aí no interior de Santa Catarina, nós temos a tradição, né? Então, isso não é problema nenhum, né? Muito pelo contrário, né? Quando se pode partilhar uma cuia, né? Em torno da cuia acontecem tantas coisas, né? E coisas gostosas, né? Até o Papa está tomando chimarrão, né? Ele toma chimarrão, Argentina. Até a medicina está nos dizendo que é um ótimo diurético, né? Além de ser um ótimo, excelente motivo para o convívio, para a fraternidade. Dom Jaime, eu quero lhe agradecer muitíssimo por estar aqui. Quero que o senhor tenha um ótimo Natal. Que o senhor encontre condições ideais para trabalhar aqui conosco. E eu gostaria também, nesse momento, aproveitando o momento, de poder me dirigir assim a cada mulher, a cada homem, né? Marcado pela fé crista. Eles estão aqui. Que possa realmente celebrar de forma nobre, de forma distinta, de forma íntima, de forma familiar, né? Esse momento do Natal. Que o Natal possa ser espaço de encontro, em primeiro lugar, entre pais e filhos, mas diria também entre as nossas famílias e entre o nosso povo. Na noite de Natal, os anjos cantam, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. E certamente, quase com naturalidade, nós desejamos que o Natal seja de paz para todos. Mas eu acredito que nós, gaúchos, e nós da região metropolitana de Porto Alegre, precisamos se impedir essa paz. Essa paz, ela vem da intimidade de cada um de nós, do coração de cada um de nós. É dom de Deus, né? Mas a paz também, ela precisa, sim, da disposição de cada um, para que juntos possamos construir uma Porto Alegre mais pacífica, um Rio Grande mais pacífico e um Brasil mais pacífico. Dom Jaime, muito obrigada. A sua benção. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Obrigada a vocês também. Um Feliz Natal. Corra tudo maravilhosamente bem. E vocês têm o azul do céu, como tem no escudo de Dom Jaime, e as águas do Guaíba. Um beijo e felicidades. Um beijo e felicidade.